Música Fala galera, aqui é o Lucas Oliveira E nessa semana eu estou falando sobre padrões, patterns Um padrão nada mais é do que uma sequência de notas Uma sequência curta de notas que se repete da mesma forma Só que em outra região, com outras notas Por isso que é um padrão A gente faz o mesmo desenho, o mesmo ritmo muitas vezes Isso é uma ferramenta muito legal e muito utilizada por vários guitarristas O padrão que eu vou passar hoje é muito utilizado por um grande guitarrista chamado Joy Bonamassa E eu vou passar ele em cima É a pentatônica de Mi menor Uma pentatônica de Mi menor Que tem as seguintes notas Mi, Sol, Lá, Si, Ré, Mi Mi, Sol, Lá, Si, Ré, Mi O padrão é o seguinte Eu vou fazer três cordas Vou descer três cordas da guitarra Tocando seis notas Depois eu vou para a próxima digitação Só que eu vou começar da corda Da quinta corda Ou seja, eu comecei da sexta Agora eu vou começar da quinta Sempre fazendo três cordas Então eu vou para a próxima digitação E volto uma corda para cima Para voltar é a mesma coisa De novo, devagar Voltando Eu vou começar esse padrão Com a corda solta Por uma questão de ficar mais bonito Melodicamente Então eu vou fazer aqui Mi, Sol, Lá, Si, Ré, Mi É a mesma coisa aqui do padrão Seria a mesma coisa Só que eu estou aproveitando Para fazer esse padrão De forma horizontal Aproveitar bem O braço da guitarra Então fica assim Voltando Um pouquinho mais rápido Para a gente ver a sonoridade Desse padrão A gente pode fazer De várias formas Esse padrão No que diz respeito A palhetada Então a primeira questão É fazer a palhetada alternada Para cima e para baixo Tudo Mas tem outras formas De fazer Eu gosto muito De fazer ligado Então eu toco uma nota E ligo outra E vou fazendo slides também Só dei uma palhetada E toquei Uma, duas, três, quatro notas Aqui eu ligo também Tchau 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 Uma outra forma muito legal, muito interessante, que tem sido muito aplicada pelos maiores guitarristas da atualidade, os guitarristas mais modernos estão usando a palhetada híbrida, então eu vou mostrar pra vocês como que a gente pode fazer ó, fiz ligado aqui a palheta ó, aí toquei com o dedo, liguei, aqui ó, palhetada, ali na próxima corda médio, na próxima corda o anelar, então, é muito eficiente essa técnica, então, ó, usei palhetada, liguei, médio e anelar. Uma coisa muito legal nesse tipo de técnica e muito importante, pra ficar bacana, é a acentuação, né, a gente tem que fazer esse tempo forte, é, acentuar as cabeças da cestina. É isso aí galera, estudem, aproveitem esse padrão, façam aí na guitarra, postem aí nas suas redes sociais, me marquem, conheça aí os meus cursos de guitarra online, é só acessar, o link tá na bio, tem um Start Blues que eu acabei de lançar, um curso novo aí, se informe, qualquer dúvida estou à disposição. Valeu!